Pessoal, eu fiz um manual em PDF mostrando toda a modificação do Kuan Sheng para 11 metros, 10, 11, 12 metros. Está bem detalhado, com uma mão só não vai dar para mostrar aqui, mas o manual não está preto e branco não, é porque como eu imprimi para poder mostrar aqui como um livreto, ficou preto e branco, mas ele não está preto e branco. Aqui é o manual PDF, vou deixar na descrição do vídeo e o arquivo também para fazer a atualização do rádio. Está tudo colorido, certinho, os detalhes aí do filtro, está tudo aqui detalhado. Toda a modificação para você ter em torno de 4,5 watts do Kuan Sheng, ok? Para 4,5 watts em 27 MHz. Então, o rádio original, ele vem com o firmware que não deixa você descer em 27 MHz. Eu nunca testei, mas eu acredito que não deixa não, deixa eu ver. É, não deixa. Aí a gente vai trocar o firmware. Até aí é tranquilo, ó. Você vai ligar o rádio segurando o botão do PTT, ligou ele, acende a luz, o LED, ó, ele fica aceso. Agora você conecta o cabo aqui de programação do Balfeng. E eu vou mostrar os passos que você vai fazer ali no computador. Ó, o rádio está conectado. Você vai baixar aí na descrição do vídeo, eu deixei esse arquivo para você baixar. Não é nos comentários, não, é na descrição do vídeo. Você vai aqui descompactar o arquivo. Não vai trabalhar com ele compactado, não, hein? É descompactado. Vai abrir o executável, o aplicativo que está aqui. Aqui, ó. Gravar o firmware, ó. Write firmware. Firmware. Sem falar inglês, não. Aí é... Mandou gravar. São três arquivos. É o firme. Demora um pouco. Depois que ele subir, o que você vai fazer, ó? O rádio fica desligado ali, piscando o LED. Quando ele subir todo o arquivo aqui, para dentro do rádio, o rádio reinicia. E agora você vai vir aqui, ó. Sem mexer em nada. Gravar configuração, ó. Config. Demora um pouquinho. E agora gravar calibração. Pronto. Aí, ó. O rádio já vem dessa forma, ó. Já sai desse jeito. Você já apertar o PTT aqui, ele vai transmitir, porém, aí é que o pessoal está achando que está tudo pronto. Não está. É necessário fazer essa modificação interna. Eu vou mostrar aqui no wattímetro. Aqui, ó. O rádio está conectado no wattímetro. Eu estou em 27205. Apertou o PTT? Olha lá. Parece que tem potência, né? Olha. Dois watts. Olha. Que bacana. Estacionária fica errada. Mas eu vou mostrar para vocês o que é que realmente está saindo aqui pelo espectro. Vou conectar aqui no analisador de espectro para você ver a frequência que realmente está saindo aqui. Eu já mostrei em vídeo anterior, mas é só para mostrar novamente. O wattímetro é rádio conectado ao analisador. Eu estou em 27205. Veja. Ele deveria estar mostrando para mim os harmônicos de 27205. Mas ele ficou aqui no centro. Em 108 MHz. Ok? Aqui, ó. Não está em 27205. Está em 108 MHz. Aqueles dois watts e meio estão em 108 MHz. Quer ver? Deixa eu colocar o marcador em... Exatamente. O marcador 1 em 27205. Porque, ó. O que deveria ser os harmônicos está mais alto do que a fundamental. Minha fundamental ali, ó. O posição 1 aqui, ó. O marcador 1. Olha o marcador 4. Ele está mais alto do que a minha fundamental. Ok? Aqui, ó. Vamos mostrar aqui sem ser... Como harmônico. Deixa eu... Estou com um dedo. Um dedo. Só não dá para mostrar, não. Espera aí. Aqui, ó. 27205. Está aqui atrás. Olha onde está 27205. Está com... 2 dBm. Olha aqui, ó. Na frente, onde é o 108. Aqui. 27 dBm. Ok? Então, vamos fazer a modificação. Aí, atualizando com esses arquivos que eu deixei aí, para vocês baixarem. Segurando o número 3 aqui, ó. Você vai para a memória, né? E tem os canais, ó. Já está memorizado aqui. Bastante canais aqui, ok? E você tem... Depois eu mostro como operar essa... Por favor, vou fazer um vídeo mostrando como usar essa versão que está aqui. Então, pessoal, ó. Aqui é concluído conforme o manual, tá? Está detalhado no manual. É 27205. Está em FM. A mesma coisa de antes. Aqui, você está vendo... Vai dar... Beirando 4,5 watts. Isso depende da carga da bateria também. Tem rádio que a gente consegue 5 watts. 4,8. Tem rádio que não passa de 4 watts. Tem rádio que fica em 4,5. O padrão é 4,5. Tá? Esse aqui ficou com 4,3. Aberto, o rádio dá um pouco mais. Ele é aberto. Quando ele... Você fecha, coloca na blindagem. Cai um pouco a potência. Mas o importante vai ser isso aqui que eu vou mostrar. No espectro. Então, ó. Observa aí. 27205. Dependendo também da frequência. Quer ver? Vamos trocar para... Ó. Zero, zero. Vamos pôr 26,500. Vamos ver se... É capaz de cair um pouco mais. Agora, vamos colocar 28. Subir um pouco mais. Então, é isso. Vou colocar no vatímetro. No... No espectro. Aqui, ó. 0,027205. 0,027205. Que é o que estava antes. Ok. Potência de 4. Vai dar 4,2. Como eu disse, depende da carga da bateria. Vou passar para cá agora. Aqui, ó. 36 dB. Olha aí os harmônicos. Totalmente abaixo. Tá vendo, ó. Tudo praticamente é zeradinho. Não interfere em nada esses harmônicos aí. Aqui, ó. 0,027205. Não posso segurar o PTT por tanto tempo, porque a carga aqui é muito pequena. Então, tá feita a modificação. Conforme o PDF aí, que tá na descrição, pra vocês baixarem. Aqui é o rádio conectado na antena externa. Só que agora são 7h26 da manhã. Muito cedo. Aí tem canais negativos e canais positivos, já memorizados aí. Ver se a gente encontra alguém falando. Ó. Segura o FM. DSB. Aqui é em banda lateral. USB. Tudo bem. É, vou subir mais, ó. Vários canais memorizados, tá vendo, ó. Vão subir até passar. Deixa eu baixar o volume aqui, que ele vai gritar muito aqui no FM. Gente, aqui é o bolinha recebendo na antena de 11 metros. A modificação também é feita pra recepção melhorar em VHF na parte aqui do bolinha, tá? Só recepção. Não transmite no bolinha, não. Deixa eu apertar o PTT, além de estar desabilitada a transmissão, não tem também. O PA tá configurado pra 11 metros. Ele não transmite acima de 30 MHz, tá bom? O rádio, quando você atualizou aí, ele veio em modo VFO. Aqui você não troca de canal pela memória, você troca pelo VFO. Então, eu estou em 10 KHz, que vale a um canal, né, ó. Se você segurar o botão CALL, o número 9, vai abrir o menu de largura aqui do, vamos dizer, do clarificador ou da troca de canal. Você agora tá em 5 KHz, então ele troca meio em meio canal, ó. Cada 2 cliques pra ser um canal. Você pode colocar 10 Hz, 10 Hz, que é pra clarificar, né? Você está dentro do canal clarificando a pessoa em banda lateral. Nota que tá em FM, né? Vou voltar aqui pra... Não, pode deixar em 10 Hz, não tem problema. Como que troca esse modo FM? Tá em FM. Ah, eu quero trocar pra AM. Segura o botão 0. Ele abre um menu. Você vai vir aqui em AM. Ah, eu aperto o M. O M é como se fosse um ENTER ou entrar no menu. Mas se você selecionou qualquer opção aqui, o M vai ser um ENTER dessa opção. Ok? Ah, eu quero banda lateral. Seguro FM e vem aqui e coloca DSB. Porque a banda lateral desse rádio é pros dois lados. Beleza, tá em banda lateral. Tanto faz. A pessoa está modulando em USB ou em LSB, você vai ouvir do mesmo jeito. E agora a gente clarifica a pessoa aqui, né? No caso dos 10 Hz. Que a gente adicionou ali, ó. Segurando o número 9, nós adicionamos 10 Hz. Adicionamos não. Mudamos, né? O step pra 10 Hz. Voltando aqui, por exemplo, pra FM. Vamos agora sair. Esse é o modo VFO. Como que troca de frequência em passo mais largo? Você pode segurar. Segurar não. Apertar duas vezes o zero. Zero, zero. Agora, olha. Eu quero ir em 27. Por exemplo, 27, 205. 2, 0, 5. Não foi ainda, olha. Agora, você aperta o zero e ele vai. Ele completa. Tem que zerar o final. Então, é 0, 0. São só duas casas aqui que a gente quer. 27, ponto. Já está lá. 205. Só que o final tem que apertar qualquer outra tecla pra completar. Então, aperta o zero. Pronto. Foi pro canal. Ele está com o volume fechado. Você tem, pra baixo. Abre o Skelsch. O Skelsch lá está 1. Olha ali, ó. 1. Embaixo de VA, você está vendo o número 1. Agora, você deu o número 0. Deu até RX. Mas, se você quiser abrir o alto-falante completamente, sem depender do Skelsch, o Skelsch também você pode ir subindo a sensibilidade dele, ó. Com o botão lateral aqui, ok? Pra cima, sobe a sensibilidade. É. Diminui a sensibilidade, abaixo, aumenta a sensibilidade até chegar a zero, que ele está com a sensibilidade zerada. Então, olha. Ele está com o Skelsch fechado. Eu quero ouvir o que está acontecendo aqui no ruído. Você também pode segurar o botão de cima. Esse botãozinho aqui, ó. Ele vai abrir o alto-falante, ó. Deu um alto-falantezinho ali. Então, agora, olha. Independente do passo do Skelsch, o alto-falante está aberto, ó. Ok? Se você quer fechar, segura o botãozinho de novo. Ele fechou. Não, ainda não. Segurou, ele fechou o alto-falante. Beleza? Então, tá. Você tem a largura de banda, que é o número 5. Largura de banda de áudio. 12 kHz. 25 kHz. Quanto mais fechado, melhor é, porque menos ruído você tem. Você estreitou a banda de áudio. Então, não pega o ruído lateral. Tá bom? Mas, dependendo do FM, você vai precisar um pouquinho mais largo. Então, eu já deixo o FM em 12. Tá, jóia? Você quer agora... Deixa eu lembrar. Mexer no AGC. Segura o número 1. O AGC normal, rápido e lento. Ok? Você quer... Um exemplo aqui. Eu quero ouvir rádio FM. 88 a 108. Aperta F. Apareceu o F aqui em cima. Agora, aperta FM. Pronto, ó. Ah, eu quero ouvir uma rádio. Por exemplo, ó. 0, 90... Não, peraí. É 0, 0. 0, 0. 0, 95.7. É a rádio Itatiaia. Vou pôr o dedo aqui, ó. O meu projeto... O meu projeto... O meu projeto... E eu tava pesquisando... O meu projeto... O meu projeto... O meu projeto... Voltou pro PX. Ah, agora eu quero trocar de canal em canal. Seguro número 3. Ele foi pro modo canal, mas na verdade é um modo memória. Porque tá memorizado e com nome. Canal 34. Por exemplo, o canal 40. 27, 405. Então tá no canal. Ah, eu tô ouvindo alguém aqui. 27, 425. Tá em banda lateral. Legal, legal. Mas eu quero clarificar a pessoa. Agora eu clico aqui, troca de canal, ao invés de clarificar. Você quer clarificar? Você aperta F e o número 3. Ele saiu, foi pra modo VFO no canal que você estava, olha. Agora você pode clarificar a pessoa. Ah, eu quero voltar. Seguro o número 3. Voltou pro canal. Até aqui tudo bem, né? Tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Você tem aqui o menu. Nesse menu, você pode, por exemplo, ligar um BIP. Se achar interessante, olha. Vou adicionar um BIP aqui. Só não lembro qual que é o menu do BIP. Aqui, olha. Não, acho que não é. Não sei se é esse aqui, mas vamos ligar isso aqui. Ah, não. Aqui é o BIP do botão, olha. Não é isso que eu quero, não. Esse BIP não é o BIP pra transmitir lá pra outra pessoa. É o BIP do botão. O BIP que você vai transmitir é o ID. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. PTT ID. Aí, você vem aqui e seleciona o tipo de BIP, ó. Tem os BIPs normais, padrão, que é mais curtinho, longo. Aqui, ó. Um BIP simples. Um BIP com dois tons. Provavelmente vai fazer BIP. Aqui. Aquele MDC 1200 é aquele BIP igual do rádio da polícia, que faz... Quando você aperta, ele faz... Mas esse BIP é pra FM, tá? Em AM ele vai dar um som muito feio. E tem alguns BIPs aqui e desligou. Qual que é o menu? Menu 44. Menu 44, você tem os BIPs. Saiu do menu com o Exit. Que mais, hein? Que eu posso mostrar. Vou pôr uma antena aqui, mas vai ser a antena original do rádio. Ela não escuta 27 MHz. Eu coloquei a antena original que vem no rádio. Não escuta 27 MHz. Mas é pra mostrar pra vocês isso aqui, ó. Eu vou subir. Já tá memorizado aqui alguns canais. Algumas frequências do bolinha. Não transmite, não, tá? Só transmite em 27 MHz mesmo. Aqui, ó. Tanto é que se você apertar o PTT aqui... Tá desativado. E mesmo que tivesse ativado, não tem potência nenhuma pra transmitir. Então, é... Não preocupa, não. Só tá ouvindo o bolinha. Vamos ver... Se vai ouvir... Tem que caçar posição. Vamos estreitar a banda de áudio, olha. Tem que caçar posição aqui, porque... Dos satélites. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Tava bom a gorinha mesmo, tava bom. Agora já tá ruim. Então, tem algumas frequências aqui na memória. Do bolinha e também do toca-about. Então, é isso. Aí no modo canal. Pra sair do modo canal, do modo memória, segura o botão 3. Digita a frequência que quer. Pra voltar, segura o botão 3. E aqui, troca de canal. Ou então, também pode digitar, ó. 0,40. Ele vai lá pro canal... É... Deveria ir pro canal 40. Deu 0,3. Deixa eu ver como que é. Eu não sei. O que que eu fiz de errado. Ah, porque não é o canal 40, né? 0,40, na verdade, é a memória 0,40. Que equivale ao canal 3. Então, não digita canal aqui, não. Digita o número da memória. O número do canal 3. Eu não sei nem qual o número... A memória do canal 40, ó. 0,77. Que seria a memória do canal 40. Aqui é só mesmo o modo... É um modo memorizado com os canais. Com o nome certinho. Então, é isso, gente. Não tem muito mistério, não. Ok? Quer ligar, por exemplo, essa lanterninha aqui? Segura o botão de baixo, ó. Ligou o LED. Segura o botão de baixo. Desligou o LED. Quer travar o VFO pra ninguém mexer? Segura o número F. Segura a tecla F. Olha lá, ó. Travou, ó. Não troca mais de canal. Não usa mais o rádio, ok? Você pode apertar o PTT e transmitir, mas não troca de canal. Segura o F e vai destravar. Ah, eu quero travar a transmissão aqui do rádio geral. Não quero que ninguém transmita. F, número 6. Desativou a transmissão completamente, ó. Em qualquer canal que você colocar, não tem transmissão mais. Eu quero voltar a transmitir. Segura o número F. Apareceu o F lá em cima. E a tecla 6. Voltou a transmitir. Ah, eu quero abaixar a potência. Segura o número 6. Deu L aqui embaixo. L, low. Segura o número 6 de novo. M, médio. Segura o número 6 de novo. H, alta. Então dá mais ou menos 1 watt, 2 watts e 4 watts. 4,5, depende. Depende de rádio pra rádio também.